Mas é isso. Beleza? A gente vai pra jogar o outro lado, mas como tá tarde, a gente vai jogar ele mesmo, vamos fazer a campanha com o Qatar agora. Vamos jogar pelo menos, fazer o time e jogar dois jogos, pelo menos tá bom. A gente tem que tentar antes das nove e meia fazer tudo, comer, escovar os dentes e a gente fazer um vídeo lá falando de alguma coisa. Eu quero ver o que é aquele vídeo que eu tô interessado. Pode ser alguma coisa, que aí vamos ver se é uma coisa que a gente vai xingar muito. Vai se criticar, e eu vou criticar, tipo, minha empresa tá fazendo safadeza, eu vou. Totes da Série A. Rafael Leão e Valax. Nossa Senhora. Pode ver, nunca vi nem esse time de selos aqui. Totes da Liga A, porque a saque é por causa do Milan. E o Milan chegou na semifinal. Tinha falado que é o Nápoles que tá na semifinal. Viu na televisão, então a Nápoles, acho que talvez a Nápoles é na semifinal, talvez da UFL a Liga. Não da Champions League. Mas deixa eu falar que ele tá na semifinal. É pra Nápoles, caramba. Mas é a Inter de Milão e a Milan. E o Milan. Caramba. Caramba, o Milan e o Inter de Milão. E o time não tava tão bom no Italiano não, hein. Ainda bem. Só que tão falando que o Manchester City vai dar um cacete na Inter de Milão. Que negócio. O Japão ia tomar cacete. Um monte de time ia tomar cacete. O Marrocos ia tomar cacete. Cadê? Você viu, né? O Marrocos chegou na semifinal. Só que não aguentou a força da Espanha e da Croácia. Quem também fez jogador machucado também zagueiro é importante. Mas é isso, velho. Talvez é que você vai ter a Copa do Mundo Fernandes também aqui. Vamos tentar replicar essas grandes campeões lá. Tavam com o Manchester. Vamos jogar com os times lá. Vamos jogar com os times que ficou melhor. O Chelsea. Apesar que o Raio tá fazendo virar torcedor do Chelsea, velho. Também. Mas não tem como trocar. O Borussia não vou trocar não, velho. O Borussia é meu amorzinho. É o Real Madrid, mas eu prefiro o Borussia, velho. O Borussia Dortmund, velho. Não é aquele time lá. É o segundo time da Alemanha. Mas, infelizmente, ele perto dos outros. Nossa, velho. Tipo, não tem como. É igual o PSG. Não, apesar que ele chega até a ser um time que vai pagar os campeão, né. Mas... Tinha o Haram, que era dele, né. Tirar o Haram. Fiquei triste. Tirar o Haram dele. Ivan Dosky. Tinha o Corey. O Everton, velho. Um outro rapaz brasileiro lá que eu esqueci o nome. O Everton. Aí tinha um outro lá. Não é Denilson. Não é Denilson. Eu não lembro. Tinha outro maluco lá. Tinha o Kroip. Treinador do Liverpool. Não sei se ele tá ainda como treinador do Liverpool. É o joint cop. Ele era treinador da... Ele fez o Bolsarinho pra semifinal contra... Foi contra o Real Madrid? Ou foi contra o Bayern? Que aí o Bayern que ganhou. Não lembro. Foi contra um time. Aí eu não lembro qual que foi. Eu sei que foi ele na final. Portanto, eu tô sentindo pra ele final. Mas eles não ganham, infelizmente. Nessa que a gente ganhou. Foi campeão. Grana já foi. É. Foi um bom time. A Indy Games pegou o maior jogador com ela, né. Só que teve um time aí que deu trabalho pra gente aí, né. Aqui lá mesmo. Não. Foi a França. A Inglaterra. E é sempre a Inglaterra que é o mais perto do nosso sapato, velho. Inglaterra. Brasil. Bélgica e Holanda, velho. Acho que eram os três times mais... Os quatro times mais quente no saco. Mas é Brasil, Holanda e Inglaterra, velho. Chato pra caralho, velho. Os outros conseguiram lidar, velho. Principalmente com a Alemanha. Colar essas vezes também um pé no saco. Mas é isso. A gente zerou com todos os times de baixo. Falta só a Tunísia e o Catarão. Já com o time Inflitão, né. Ai, 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 meu. Três e tremei. Vamos lá, né. Ai, 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 ai. Puta, eu acho que a Tunísia e a Tunísia vai ser mais de boa. Mas o problema da Tunísia é a defesa. Mas aí a gente trocando jogadores, talvez a gente consiga fortalecer, né. Vamos lá, né. É o Catar agora. Catar com K, né. É o Catar com K. É o Catar com K. Vamos colocar do jeito que tá escrito em português, velho. A gente é no Brasil, a gente não tá em outro país, não. A gente pode colocar umas coisas em inglês. Coisal. Mas... A gente tem que entender o nosso FIFA. A gente não joga. Acho que de repente, porque eu não trago online, por isso que não vem muita pessoa. Ah, eu jogo o que eu gosto, velho. O negócio da Copa do Mundo e ponto com a boa. Eu não gosto de trazer aqui online. Eu não cheguei a jogar no modo tático. Eu não gosto de jogar no modo tático. E é obrigado a jogar no online. É ruim, não dá. Não me adaptei a esse modo, nem fudendo. No 17, quase eu ia fazer o jogo por causa disso. Depois que eu vi que dava pra trocar no menu. Eu gosto de jogar com bot mesmo. Com a CP ou tal. Jogar com alguém. Ah, você tá vendo os jogos de game assim, tá. No modo coisa, né. Apesar que... Tem um suplemento que eu sabia jogar. A gente ia coisar lá. Mas deu ruim, então. Também passei mal também no dia, então. Não tinha como. Vamos lá, vamos lá. Tava já com os anfiteão. Vamos tomar... E do vídeo vai ter um jogador. Talvez se tiver um jogador Que não seja... Que não seja... Que não seja... É... É... Não seja... Tipo... É... É... O caso eu acho que das imagens. Que não seja... Genérico. O nome, as coisas, acho que talvez não é. Mas... Vamos ver se... Acho que vai ter um jogador que seja cara de verdade mesmo. Vai ser tudo genérico. Ah, isso aí. O Capitão mesmo já tá com cara de genérico pra caralho, velho. Não sei se é genérico, mas... Eu sei que o Capitão lá, o 2010 lá da Tunisia não é genérico. Que não o cara que tem lá. Ele ganhou da França, né? Se tá ligando, né? Ele ficou mó feliz, né? Porque... A França... É... Tipo... Ela colonizou eles e tal. Acho que tipo... Então eles tão felizes de ter coisado... É... 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 Mas o foro dele é de um... De um fumante, velho. Esse deve ser o... O... É... Do jogador tromboludo. Vamos ver que tamanho que ele é. Um... Não. 1,80m. Só. É ruim desse jeito. É um cara mais habilidoso. Ih, mas acho que não tem não. Tô vendo aí o velho. Ai, 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 meu caralho. É... O raio do... Ele pode ser atacante. Ah, se ele for colocar o coelho lá na frente, velho. Foda-se. É... É... É de fumante também, né? Mas fazer o que, né? A gente coloca. A gente tem que colocar o que dá, velho. Esse aqui eu vou deixar como principal, né? É o melhor, né? Isso aqui é baixinho também, velho. Tá mais caro. 1,80m. É... 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 O Alshab acho que é melhor. Não. Vamos ver. Ixi, mano. É... Esse já é melhor que esse aqui, né? É... Esse é rápido. Eu posso usar ele como lateral, talvez. Ele pode ser como lateral. O que eu tô vendo não tem nenhum cara tão bom. Eu posso usar ele como lateral reserva. Ah... Meu Deus. Olha o tamanho da cabeça do nariz desse cara. É... Vou tirar aqui. Esse aqui, por enquanto ele vai entrar como lateral. Que meu... Que meu chave... Ah, esse aqui é rápido também. Vou tirar aqui. Ai, meu chapéuzinho. Meu pai amado. Meu... Olha... Olha isso, velho. Caralho, velho. Esse cara pode servir como lateral também, velho. Só quero ver o tamanho dele. Ah, tá bom. Os zagueiros desse tamanho, aí... Olha se eu ver o tamanho desse zagueiro. Caralho, mas os caras são tudo baixinho. Puta, fodeu, velho. Dá pra usar os caras tudo como coisa, velho. Eu vou ter a condução melhor as coisas O cara tem que contar até com uma filhosa de lado de fora, meu Pai do Céu Esse aqui tem um Dib melhor Infelizmente é pau a pau de saber qual os dois é melhor Eu acho que esse aqui é melhor ainda que os dois Esse aqui também Qual desses dois Um vai ter que sair Um Não, não, não guarda esse aqui Tô vendo que esses caras são mais lateral do que zagueiro Vou falar a verdade Esse cara nem tem tamanho de zagueiro 4,75m Caralho, se eu catar um time alto eu tô lascado Eu preciso ficar tudo baixinho É, aquele cara vai ficar no ataque mesmo Porque puta que pariu Eu não tenho cara Ai meu Deus Olha esse time, que horror Esse cara é rápido É, não tem como não Não tem como não Esse tem 1,92m Talvez seria interessante Depois É tipo Depois de um tempo colocar Ah, mas eu tô pensando em deixar os baixinhos mesmo Ah, colocar outro lugar desse aqui Não sei, vamos deixar esse aqui mesmo Como é que o outro é rápido Mas ele tipo Não tem muita coisa, velho Não sei se vale a pena Vamos ver os titular aqui, né Pedro Miguel Ah, esse número tchau Ah, é tudo pelo imagem que eu já desliga É 1,80m né Só espero que tenha um carro Pelo menos um cara grande, velho É 1,85m já tá bom É, esses cara É, eles são tão ruins né Esses zagueiros aqui Os titular né É, 2,185m tá bom né Não sei se é esse aqui que é melhor Pelo melhor aqui É esse aqui no meio que é um jogueão mais lento É, mas talvez É, 2,185m tá bom né É, 2,185m tá bom né E aí É, 2,185m tá bom né E aí E aí É, 2,185m tá bom né E aí 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 Vamos ver o goleiro Vamos ver qual os dois é melhor Local Cup Tem 3 goleiro Mas o outro esquece É, esse já tem saído o gol Já tem uma vantagem Vamos ver Velocidade O outro ganha Manejo Ele ganha Reflexo O outro ganha Posição O outro ganha Velocidade Eu teria que testar um depois do outro E aí E aí E aí Eu acho que o outro Talvez o outside por enquanto é um pouco melhor velho Acho que ele tem uma vantagem também Tem uma uma E-169m e o outro é Até que testar e ver qual que o tamanho o 88 não é 80, acho que é baixinho pra goleiro é testar um e não tiver muito bem tem que colocar o otto esse aqui é o otto nem como né, o otto horrível só é maior não é maior nada, ainda menor que o otto, esse aqui é bem baixinho vamos ver né, deixa ai depois vai ter, vai fazer teste as agas essas agas mesmo aquelas coisas achando que esse cara cansa muito rápido vai ter que ficar com esse time mesmo esse aqui esse aqui que é bem por causa da força mesmo também não tem cara melhor vou colocar aqui Raidol essa aqui tem computador de atividade melhor aqui tem computador de mel deixa ai mais como volante Raidol esse cara eu lembro que entrou já tem ali a Fifi sem dúvida é o maior jogador do time a Fifi e ele foi do Raidol é é é esses dois outros dois aqui não são tão ruins aqui esse aqui bem melhor mas é é esse cara tem habilidade esse cara talvez seja interessante ele tem uma habilidade boa ele tem uma habilidade boa esse aqui não tem nada ele só tem velocidade esse aqui só tem tamanho velho tem que ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui esse é mais rápido esse tem drible melhor um control de bola do outro é melhor então talvez esse de meia dois seja melhor velho ele é bem mais rápido que o outro velho é o tio esse grande deixa os dois rápido velho é é só que você precisava de repente um cagandão pra coisa ali na área né ah vou colocar esse outro aqui velho até aqui eu tenho que deixar que eu tenho que deixar pelo menos um lateral que são 5 na defesa né a pena que eu posso colocar até esse cara com um lateral e foda-se de atacante pd ah não mas a contabilidade não tem muito boa não esses dois eu tenho que deixar esses dois eu tenho que deixar esse cara na rede esse cara de fora também esses aqui são tudo para a vasaga por meio tem esse então eu vou ter que colocar um desses cara no meio também velho não tem outro volante legal esse cara tem coisa aqui mas não é não é tão ruim assim não mas coloca esse cara mesmo com o volante vou fazer o que é o que tem olha esse aqui posso colocar esse cara aqui também com um monte de zagueiro pode ser também de repente o meio tiver um ai morrendo com o outro porque esses zagueiros são horríveis eles aqui eu não quero deixar esse cara na reserva tem que deixar o Alexandre Pato do Catar vai ver esse aqui que esse aqui está melhor esse aqui é mais rápido Alexandre Pato do Catar é o Alexandre Pato vai para o São Paulo né é é meu amigo então a gente vai ter que ser aqui vou levar vou levar infelizmente o ah não tem cara que está mais forte aqui o zagueiro a raça o problema vai colocar um zagueiro lá atrás a menos né ah mas tem três zagueiros vou ter essa raça pênalti é pênalti pelo menos os caras batem bem tem um zagueiro que bate bem pênalti tem um time bem mais forte aqui os caras não sabem bater pênalti aqui já tem pelo menos um um dois três um dois três quatro é quatro caras sabem bater pênalti mas os outros não sabem bater porra nenhuma então tem que ganhar nos quatro pênalti primeiro ai caramba vou colocar um zagueiro vou colocar um zagueiro acho que vai ter esse meu atireiro não vai ser ele mesmo panteio vou deixar o outro mesmo vou sequestrar um juiz é 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 Ah Não grupo das equipes muito muito tenho e eu adoro e acho que a gente tem tudo para ver um bom jogo hoje nessa fase de grupos Eu não vi se tem nenhum jogador Eu acho que é tudo genérico Aí sai pelo menos Valência não é genérico Isso acho que é Tomando o gol A cabeça dele é tão grande que o cara é O esquema tático é o 5-3-2 Como é que a bola chega no ataque Com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2, muita gente acha que é um esquema defensivo Eu não acho Se você tiver dois alas que apoiem Que cheguem forte lá na frente O time passa a atuar com mais jogadores No campo de ataque É, acho que é tudo genérico mesmo Tem um jogador que é real Vamos ver Não, não, nem o cara é Um 12 aí Esquisito aí Aqui tem pelo menos dois que não é Dois que não é Aqui é na genérico O equador O time montado no 4-3-3 Caio O encape não é genérico O Caicedo não é genérico É só um 3 e o Valência não é genérico Todo o Caio fica no meio Vamos ver, né? Não vai se catar não Hum, já tem um tempo Ele carrega, vem pro ataque Sofre o desarme Boa leitura de jogo, levantou Com ela, Valência No travessão, tá limpa na área Agora com o Plata Palmas pra ele Se antecipe, corta o passe Vilani, a bola na trave foi só pra fazer todo mundo levantar da cadeira Achando que o gol de desempate tinha saído agora Foi por muito pouco A galera manda chutar pro gol Pega na marcação Com ela, Fif Vai fazer Olha só a defesa dele Fif Bateu curtinho Não manda na área Ela vinha de longe Boa defesa do goleiro Nas costas pra correr Chegou nele, olha o perigo Diedis perdeu Que chance pra abrir o placar, Caio Tueiro de time ruim Ia jogar toda a pressão pro outro lado Vilani Não podia perder Roubada limpa Pra ficar com ela Sem falta Levantou Pode ser bom Não, bate na hora do chute Que o espetáculo salva a defesa O cruzamento ainda não sai O esqueteio é curto Agora com plata Trava a marcação Valeu a pressão Intercepta no ataque Achei essa foda aqui vai Outra que falhou Vai Ele não vai correr Deixa pra final Não vai correr Aparece bem a defesa Corta Tem opção de passe Toca pro mali São tudo genéricos Tem alemão, tem japonês, tem tudo Você ainda tá meio estranho Você ainda tá meio estranho Lateral Deu bem a jogada Intercepta o passe É a ponta que a ter passado Mas Bola com Ener Valencia Bola enfiada Que lance Antecipe Quarta na área Angel Mena Ener Valencia Chance de contra-ataque Eles vão descendo O time recuperou a bola E partiu em velocidade Pro contra-ataque E cara, cara Bateu com categoria Bonito gol 1 a 1 No placar Jogo aberto Bola com Ener Valencia Lateral tá livre Pode carregar Ai, 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 ai Puta que pariu Meu Deus Não é esse gol Puta que pariu De olho no placar 2 a 1 Mano Isso é Equador O Equador é fraco Nossa Não imagino Ai, puta Levava perigo Mas é só tiro de merda Apanhou Da bola Deixa a marcação Mas que espetáculo Preciso Pra cortar o passe Bola com Al Raidos Fecha o ângulo Chega bem na área E corta Olha os gols Que eu tô perdendo Mano Não pode ser negócio Ai, caramba Falei que ia ser Uma tristeza Não, não Só quero ver Quando os jogadores Começarem a cansar Recomeça o jogo Primeira rodada Da Copa do Mundo Fifa Vamos nessa Segundo tempo Vem Consegue o desarme Lindo Linda bola Enfiada Ali Gool Fecha o pior No fonder Deixar Tudo igual Esse é o lance do gol Inicia com uma bola Enfiada Desarrua Deixar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto